Fala galera, sou o Pedro, vamos gravar um vídeo de Ziledrina X, parte 1 Então deixa um like, se inscreva, deixa o sininho, deixa o joinha, não deixa o joinha O dedo vai cair, vai morrer, tem que levar pro hospital pra costurar e bora pro vídeo Ziledrina, Ziledrina, ela é muito, um pouco nobre essa Ziledrina Eu acordei aqui gente, um lugar muito assustador Pra onde que eu vim parar aqui? Eu não sei Gente, lembra aqui nesse canal, porque vai tentar avançar aqui gente Ziledrina X gente, é a parte 1 Não pega, tá bem galera? O episódio Ziledrina X, parte 2 Porque gente, isso aqui ajuda muito o canal É o jogo favorito do Riquelme gente, mas tô gravando sozinho O jogo favorito dele Ai que susto Isso, isso, isso Muito boa noite a todos Ai Nossa, eu vou fugir Eu vou dar, eu sei por rio da cara do assustador Assim Que isso gente, eu acabei abrindo a porta Ora, ora, ora Eu não deveria fazer isso gente Eu não deveria aumentar o volume Eu não sei porque eu fiz isso Pra eu tomar uns balos Vem pessoal, agora O marido Oi marido, me dá o chocolate Dá o chocolate O marido não vai me dar chocolate De minhoca Ai credo, quero chocolate de bandete Não, é no jeito também Eu quero balas de chocolate De parte 1 Ai que isso, Ziledrina Ai eu tenho, eu não tenho medo dela Que ela é chata e muito nobre Agora gente, agora eu vou se esconder O marido não vai me descobrir aqui Passar, a gente vai passar aqui gente Eu acho Comentando Uma cerimônia tão bonita E com tradições Que susto meu Ai, sai Ai Eu abri a porta e a gente já tava lá Aí me descobriu, né Pessoal, deixa muito like Não se esquece Bem gente Já mandou uma mensagem aqui Mas eu não vou responder agora Só quando eu terminar o vídeo Que mocegos Que nojo Lá aí Chega de sangue Marido Galera hein Hoje eu tô jogando sem medo Eu não tô com medinho Como vocês já sabem Alguns já sabem Eu entendo Lá aí para Gente Eu acho que o Ikea vai Às vezes gente O Ikea pode acabar me chamando De comer Com medinho Que isso gente Ai Marido A gente chama aqui pessoas especiais E nada da Zedrina Eu vou escapar daqui gente Não 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 Ai Zedrina Ai Ai meu Deus do céu Pessoal Foi o vídeo Espera eu gostar Zedrina X parte 1 Eu morri Apareceu aranha Marido E a Zedrina E é isso Tchau